Fala Team Metro, certo com vocês? Eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda, do blog Macho Moda, do canal Macho Moda. Vamos bater um papo aí hoje, né? Nesses últimos seis, cinco, seis anos que eu venho trabalhando com moda, o cenário masculino cresceu demais, mudou demais do que era em 2012 para o que é hoje em dia. Eu senti muito esse crescimento, porque o canal do Macho Moda, o canal do YouTube do Macho Moda, cresceu 2.600% em dois anos, desde 2015 até agora. Então eu realmente senti na pele isso. O mercado masculino vem crescendo bastante nesses últimos anos também, 14% a média, mercado de moda masculina ao ano. Já passou do feminino, que é 8% ao ano de crescimento, então a gente está com um cenário bem legal na moda masculina nesses últimos tempos. Eu estou sentindo na pele aí cada vez mais o crescimento no blog, no Instagram, no YouTube, cada vez mais gente interagindo, gente perguntando, gente querendo consumir conteúdo masculino na internet. Então realmente o homem está se interessando muito pelo mercado digital, pelo mercado de moda masculina. O homem tem algumas particularidades na hora da compra, na hora de consumir realmente, ele quer algo mais prático, ele não gosta muito de ficar pesquisando muito, gosta de informações mais claras, um conteúdo visual bacana, que ele possa entender na hora que ele vê aquilo, na hora que ele vê o produto, na hora que ele vê a vitrine, enfim, ele consiga entender o que está acontecendo. O homem já vai meio que decidido para a compra, então ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai buscar no shopping, na loja virtual, no e-commerce, enfim. Ele pesquisa antes sobre o produto que ele quer, então ele vai, ele dá uma pesquisada na internet, o que as pessoas estão falando, ele fica de olho nisso também. É um pouco mais discreto até para tirar as dúvidas dele, se ele chegar na loja, perguntar para o vendedor, perguntar tanto no saque também, ele quer algo mais discreto, com uma privacidade maior, e ele quer a resposta, ele quer solução, ele não quer ficar enrolando, tá ligado? Ele quer a resposta rápida. Uma das tendências que mais está crescendo nesses últimos anos para o mercado masculino de moda, que está realmente bombando, borbulhando, fervendo, é o mercado fitness, a tendência fitness, o homem aliando visual, tecnologia, ao conforto, da roupa para a academia, da roupa para praticar um exercício, para praticar uma atividade física, e também dessa roupa, da tecnologia, dele poder usar em vários eventos, em várias ocasiões ao longo do dia a dia dele. Correria maluca do nosso dia a dia, sair para trabalhar, para estudar, para jantar fora, depois para a academia, ou então ir para a academia primeiro, depois trabalhar. Enfim, o homem quer cada vez mais, busca cada vez mais peças que possam entregar um conforto para ele, aliado à tecnologia. Olha, pelos dados que a gente tem de crescimento nesses últimos anos, a moda masculina está crescendo bastante, o homem está se interessando muito mais por isso. Dados comprovam isso, o mercado, por exemplo, de cuidados pessoais masculinos, a projeção é que até 2021 seja o maior do mundo, o Brasil. Então, o homem brasileiro consuma os produtos de cuidados pessoais masculinos, até 2021, mais de 27 bilhões, enfim, seja o maior mercado do mundo. Então, acho que o mercado de moda masculina também acompanha esse crescimento, vem crescendo 14% ao ano, passou o crescimento no mercado feminino, o homem vem buscando por moda masculina realmente na internet. Já 42% do público que pesquisa antes de comprar já faz parte desse mercado masculino, já é o homem buscando, já é o homem pesquisando. Então, eu vejo um crescimento bem bacana nesses próximos meses, nesses próximos anos. Enfim, o homem está se interessando sim por moda e está se interessando sim em se investir melhor e se cuidar melhor. Eu queria agradecer o pessoal da Focus pelo bate-papo, por essa oportunidade de estar compartilhando o meu conhecimento, compartilhando um pouco do meu dia a dia com vocês. Sigam os canais do Macho Moda, tem Instagram, tem blog, tem Facebook, tem YouTube, só digitar Macho Moda no Google que você vai achar tudo, que você vai encontrar tudo. Isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.